Fala galera, saudações mais uma vez do canal Do It Yourself Pessoa está se comentando nossas vídeo-aulas de castoriais, voltando novamente para o Windows 10 Pouco tempo atrás a gente viu o lançamento da nova build do mês de agosto Uma atualização bem legal, com bastante coisa interessante Com o Cortana, por exemplo, mas não é dele que a gente vai falar Vou falar de algumas coisas bem interessantes que a gente pode fazer nessa nova build A primeira galera, é a personalização com o tema escuro Nas versões anteriores a gente tinha que fazer um caminho no Rededit Bem complicado, nem sempre estava certo E nessa nova atualização, para quem baixou isso direto no site da Microsoft Ou atualizou pelo seu sistema, o processo ficou mais fácil Então vamos lá galera, só para explicar O tema escuro seria esse aqui, vou clicar aqui em configurações Você vai deixar a tela com essa personalização Tem gente que acha mais agradável, mais estiloso Então se a gente conseguir isso é simples Você vai clicar lá na engrenagem onde eu cliquei Aqui, vai clicar em personalização Certo, cores E aqui, escolher o módulo aplicativo Claro que ele vai ficar o padrão branco Tem gente que acha um pouco ansativo Ou escuro Clicou aqui, ele já vai alterar automaticamente Então é isso aí galera, espero que tenham gostado Uma dica bem rapidinha Se você gostou, deixa o seu joinha no vídeo Que ajuda bastante E se você gostou muito, se inscreve no canal E compartilha o vídeo, tá bom? É isso aí galera, um grande abraço Fiquem com Deus